Oi pessoal, aqui é os bastidores do Grease, a gente tá aqui no estúdio e vamos ver o que é que o pessoal tá fazendo. A gente tá aqui no estúdio, mas não é o que é que é que é que é a gente tá aqui no estúdio. Se o pessoal tá aqui no estúdio e vamos ver o que é que é que é observed. A gente tá trackando ela depois de já estava o que é que é. Então eu também me disse quemas até sabiam dela. And we made our true lives fall If y'all feel the paws of my silky drawers Would you pull that crab with a net? As for you, Trotter, I know what you wanna do If you're filled with affection You're too shy to convey You better take my direction You're in your way I've been a shape of it Cause you need a man Okay, keep inside the sky Let me shape up If I'm gonna prove If my faith is justified Are you sure? Yes, I'm sure, though, deep inside You're the one that I want You are the one that I Hoo-hoo-hoo, honey You are the one that I want Honey You are the one that I Hoo-hoo-hoo, honey Oh, yes, indeed Yes, indeed You are the one that I want